Hoje a gente vai conversar com uma das mais queridas convidadas da 36ª Mostra de São Paulo, Maria de Medeiros. Maria, atriz, já estrelou dezenas de filmes, trabalhou com grandes diretores como Manuel de Oliveira e Quentin Tarantino, e é também diretora. Ela já assinou desde Capitães de Abril, belo e primeiro longa-metragem, até o curta, o Bem-me-quer, mal-me-quer, que integrou o longa Bem-vindo a São Paulo, que foi uma produção coletiva da Mostra. Dessa vez ela volta à cidade como diretora para apresentar um novo documentário que tem muito a ver com o Brasil, o Repare Bem. A gente vai falar sobre o filme, mas antes eu queria que você me falasse um pouco como é que é voltar à cidade. Você é quase uma cidadã paulistana já, né? Pois é, eu me sinto em casa aqui. Eu fico sempre tão contente de voltar a São Paulo. E é o reencontro com a Mostra, que para mim é sempre um acontecimento muito importante, tanto a nível cultural como pessoal. Eu vivi coisas tão importantes aqui na Mostra. Tenho tanta amizade pela Renata e pelo Leão. E tenho até... este ano está acontecendo uma coisa extraordinária comigo, é que eu vou nas sessões de cinema e parece-me ver o Leão aí, nas multidões e tal, que enchem os cinemas e isso é sempre lindo. É, a Mostra tem o espírito do Leão e a gente sente muito, ele deixou uma marca muito forte. Muito forte, sim, sim. Então é um encontro profissional, evidentemente, mas sempre muito carinhoso para mim. Afetivo. Afetivo, sim. É bacana você falar isso porque você tem uma relação com o cinema brasileiro, com a Mostra, que muitos portugueses não têm, infelizmente. Só agora a gente está construindo essa ponte, né? A gente tem o Miguel Gomes aqui esse ano. Sim, sim. Mas eu acho que devemos muito, enquanto portugueses, devemos muito à Mostra. Que, na verdade, a Mostra sempre foi muito aberta ao cinema português e contribuiu sempre muito para o conhecimento do cinema português entre o público brasileiro. Isso é uma coisa formidável. E me fala, dessa relação com o Brasil, nasce também esse filme novo, Repare Bem, que conta a história dessas três gerações de mulheres brasileiras aí, nessa luta pela democracia, pela cidadania. Fala um pouquinho do filme para a gente. Então, Repare Bem, foi uma temática que me foi sugerida pela minha amiga e colaboradora, Ana Peta, que colocou a Comissão da Amnistia e Reparação em contato comigo e me propuseram fazer um filme sobre esta temática da amnistia e reparação e, em particular, sobre esta família, que é uma família que tem um destino terrível, incrível e, ao mesmo tempo, muito importante agora, no sentido em que eles viveram coisas muito violentas durante a ditadura, não é? Parte da família foram assassinados, vários homens da família, as mulheres sobreviveram e se exilaram para a Europa e, depois de 40 anos vividos na Europa, elas foram alvo desta amnistia e reparação e isso está lhes permitindo, como a muitas outras vítimas, reconstruir-se completamente, reconstruir a sua identidade, mesmo coisas práticas, a sua identidade administrativa, recuperar os seus documentos, o seu nome e também uma reconstrução moral e, no fundo, o filme pretende contar isso, não é? Por um lado, a história e também este reencontro com o Brasil que elas estão vivendo. A protagonista é a Denise Crispim, que é viúva do Bacuri. Exato. E são personagens muito simbólicos para a luta contra a ditadura. Sim, o Bacuri é conhecido na resistência brasileira, é um herói, não é? Foi um guerrilheiro muito importante, de uma grande coragem, de uma grande audácia e também é conhecido por ter sido a pessoa mais barbaramente torturada aqui no Brasil. E a própria Denise esteve encarcerada e torturada, grávida, e teve esta história de vida incrível porque ela conseguiu fugir para o Chile, porque o Allende estava acolhendo as pessoas que vinham do Brasil e aí volta tudo outra vez com o Pinochet. Portanto, ela teve outra vez o golpe de Estado e outra vez fugir para a Europa. Portanto, é uma história incrível. Você está se tornando uma especialista em democracia, não é? Porque a Revolução dos Escravos, com Capitães de Abril... Na verdade, eu devo dizer que vejo muito este filme como uma sequência aos Capitães de Abril. Embora este filme seja um documentário, obviamente, e os Capitães fossem uma ficção, mas tem a ver, estão na mesma onda no sentido em que, claro, a Revolução dos Escravos foi um aceder à democracia, não é? O chegar, conseguir chegar à democracia. E este filme tem a ver com o reforçar, realmente, instalar a democracia. E, nesse sentido, acho que tem muitas coisas em comum. Que bom. Maria de Medeiros na mostra. Não perca, repare bem. Música